Pra quem é peão da cidade e do canto É pro Pantanal inteiro que aqui eu canto O lugar certo é a selaria, a caça-pava Pra quem é do campo, quem é da boiada Pro que precisar é a loja especializada Temos roupas, acessórios, pelegos e freios Facas, cordas, canivetes, espor e chaveiro Selas, argolas, virolas e também baixeiros Traias e laços, bridão e arreio Perrante, botinas e botas nós temos Corre aqui pra selaria, a caça-pava Você Pantaneiro, aqui é sua casa Qualidade sempre, pois nosso produto é feito pra você A casa do Pantaneiro é aqui Nossa alegria é bem te servir É a selaria, a caça-pava O lugar certo pra ti Vem pra selaria, a caça-pava A casa do Pantaneiro Em Aquidauana e Anastácio Siga nossas redes sociais Arroba selaria, a caça-pava